E nas questões das experiências, vocês fazem um monte de coisa irada, já foram para o Guinness, duas vezes para o Guinness já, se não me engano. Sim, uma vez de maior canal de ciência e tecnologia em língua portuguesa e outra vez de fazer aquela passe dentro de elefante gigante lá de 273 metros cubos. Essa eu sempre acho muito aleatória, me dá um... É bem louco. Mas deve ter uma parte de coisa que vocês dão, que dá errado. Toda hora, o tempo todo. Dá errado, sei lá, 80% das vezes. E essa é uma coisa que eu queria muito te perguntar, porque assim, eu como consumo o canal de vocês, conheço muito tempo, a gente vê muito o que dá certo, né? Então, pô, fiquei mal feliz que eu não vi o Submarino, falei, pô... Mas eu lembro de quando a gente foi conversar sobre o Submarino, tipo, três anos antes de conversar com você e você falar para mim, tipo, meu, cara, estamos quebrando a cabeça e tentamos uma coisa, não deu certo, tentamos outra, estamos tentando resolver. Como é que você... E contei esse caso de Bastido, que para mim foi muito legal, tipo assim... Caraca, eu estou vendo uma coisa que eu não vi, porque normalmente eu vejo o resultado final lindo, agora eu estou vendo um por trás diferente. Como é que você lida com essa falha? Como é que você lida com esse erro na sua rotina? Então, primeiro que a gente já tem um filtro bom do que vai dar certo e do que não vai. Então, a gente, na hora que a gente faz reunião de pauta e tudo mais, aí a pessoa coloca uma ideia... As ideias hoje chegam muito, assim, chega cachoeira de ideias pelo e-mail, pelo comentário, nisso aqui, e a gente vai selecionando essas ideias, vai guardando no trelo, não sei o quê. Chega na reunião de pauta, a gente vê o que a gente precisa, cada um mostra ali o que tem guardado e a gente reúne uma série de outras referências da mesma coisa, tá? Vamos fazer a paz e dente de elefante? Quantas pessoas já fizeram? Qual que é a maior de todas? A gente assiste 20 vídeos de paz e dente de elefante para entender e tal. E aí a gente consegue perceber já o que vai dar meio errado, o que não vai. Tem coisa que a gente fala, putz, isso aqui está com uma cara que dá errado, mas vamos fazer porque é muito legal. Às vezes a gente guarda para tentar testar na frente do vídeo mesmo, assim. Para dar errado na frente do vídeo, se precisar dar errado na câmera. E isso acho que é muito importante, as pessoas verem dando errado. Mas ao mesmo tempo, se a gente for mostrar tudo que a gente faz dando errado, vai ser o canal do dá errado, porque daí tipo... Manual de como não se fazer no mundo, porque dá errado pra caramba. Então a gente seleciona uma parte ali para dar errado na frente da câmera e outra parte a gente tem que lidar com bastante cuidado para fazer os vídeos com antecedência. Porque se a gente ficar contando com aquele projeto para ser publicado em tal dia e o negócio dá errado, dá errado, dá errado... A gente não pode publicar o resultado final dando errado. Pode dar errado durante o processo. Resultado final, a gente abriu uma exceção para a gente ir lá de vez ou outra, a gente publica. Uma vez a gente tentou fazer, sei lá, um motor a vapor. A gente ralou, 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 montou, montou, montou e no final deu errado. E aí eu publiquei esse vídeo, ó. Não consegui. Vamos tentar mais uma vez, eu faço outro vídeo para vocês. E aí, sei lá, seis meses depois a gente publicou, ó. Motor a vapor, conseguimos. Agora sim. Lembra daquele motor a vapor? Então fizemos tudo de novo e tal, agora deu certo. Mas, poxa, se a gente começar a dar errado toda hora, fica chato. Então é isso. A gente tem que lidar com muita antecedência, né? Planejar uma gaveta gigante de vídeos ali na frente. Hoje, sei lá, a gente trabalha com uma gaveta de uns 20 vídeos, mais ou menos, para poder dar errado e mesmo assim a gente conseguir vencer a demanda.